O Hospital de Retaguarda Cantinho do Céu, de Ribeirão, organiza uma campanha para arrecadar alimentos e produtos de higiene e de limpeza. Alice Carvalho está hoje na Zona Norte e traz mais detalhes para a gente sobre esta ação do Cantinho do Céu. Alice, boa noite para você. Exatamente, Pulse. O trabalho aqui não pode parar, por isso a doação da população é muito importante. Uma boa noite para você e para todos que assistem ao Jornal da Clube. O Cantinho do Céu cuida hoje de 60 pessoas com deficiências múltiplas e severas, então eles precisam muito de ajuda de vários materiais. O Edno está aqui, ele é o gestor aqui do Cantinho do Céu e vai contar mais para a gente. Edno, boa noite. Quais são os materiais que podem ser doados? Nós estamos precisando muito de materiais não perecíveis, que alimentam todas as crianças, e também da parte de higienização. Algo que a gente está precisando muito é a parte de fralda, ENG, e também desodorantes e sabonetes líquidos, que essas crianças também utilizam muito diariamente aqui na instituição. As doações, elas podem ser trazidas até aqui na instituição? Sim, correto. Pode ser trazidas até aqui, na Rua Rio Verde 357, e também pode ser agendada juntamente com o telefone 3622-0853 e falar com a Aline da recepção. Além desses materiais, tem outro jeito de ajudar? Sim, pode doar para a gente com dinheiro, via PIX, que é o CNPJ da instituição, que nós recebemos também essas doações, e também vindo aqui diretamente na recepção, fazendo as doações de qualquer tipo, aquilo que você tenha na sua casa, de utensílios, também para o nosso bazar. Os pacientes aqui, eles não podem ficar sem esse cuidado, né Edno? Sim, correto. Esses pacientes, né, são 38 anos, né, de atuação em Ribeirão Preto, né, em região, e esses pacientes precisam desses cuidados, porque, por causa da sua patologia, essas crianças precisam de cuidados 24 horas por dia. Tá certo, Edno. Muito obrigada aí pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Lembrando, então, puxa o endereço aqui da Rua Rio Verde, número 357, fica aqui no Ipiranga, Zona Norte de Ribeirão. Eu volto com você. O telefone é o 3622-0853. O importante, então, é a doação de todos. Obrigado, Alice.